Bora dançar! Esse é o porró swing malá! Vem! Vai no chão, vai no chão A mulherada tá dançando porró da ostentação Vai no chão, vai no chão A mulherada tá curtindo aqui no meio do salão Vai no chão, vai no chão A mulherada tá dançando porró da ostentação Vai no chão, vai no chão A mulherada tá dançando aqui no meio do salão Dançando do que? Porró do bom! Remexendo e rebolando é assim que fica bom Dançando do que? Sorte pesado, aonde a gente passa o CD tá estourado Dançando do que? Porró do bom! Remexendo e rebolando é assim que fica bom Dançando no que? Sorte pesado Aonde a gente passa o CD tá estourado Vai no chão, vai no chão A mulherada tá dançando pra rodar o sentação Vai no chão, vai no chão A mulherada tá curtindo aqui no meio do salão Vai no chão, vai no chão A mulherada tá dançando pra rodar o sentação Vai no chão, vai no chão A mulherada tá curtindo aqui no meio do salão Vai no chão, vai no chão A mulherada tá dançando pra rodar o sentação Vai no chão, vai no chão A mulherada tá dançando aqui no meio do salão Dançando no que? Porro do bom, remexendo e rebolando é assim que fica bom Dançando no que? Sorte pesado Aonde a gente passa o CD tá estourado Dançando no que? Porro do bom, remexendo e rebolando é assim que fica bom Dançando no que? Sorte pesado Aonde a gente passa o CD tá estourado Vai no chão, vai no chão A mulherada tá dançando pra rodar o sentação Vai no chão, vai no chão A mulherada tá curtindo aqui no meio do salão Vem, vem, bora curtir, bora dançar Ei, swing lá Show! Aloha, Elson Paredão! Ó nós aí de novo! Rasga! E as mina tá dançando! Porro! Swing! Bala! Carro de raparigueiro tem que ter o som Pra abrir o porta-mala e fazer tremer o chão Cerveja bem gelada e o uísque do bom Carro de raparigueiro não pode ficar sem som Foi chegando a piriguete, enlouqueceu com batidão Foi chegando, foi dançando, só fiz o ação Tudo nessa vida era o que eu mais queria Ter um carro turbinado e viver só na putaria Rebola, rebola, rebolando o piriguete Começa pelo capu, em cima do teto Rebola, rebola no som desse batidão Todo mundo tá dançando, curtindo esse swingão Rebola, rebola, rebolando o piriguete Começa pelo capu, em cima do teto Rebola, rebola no som desse batidão Todo mundo tá dançando, curtindo esse swingão Essa é a explorada! O teclado tá faltando, vinte teclas e o tecladista tá tocando, hein? Carro de raparigueiro tem que ter o som Para abrir o porta-mala e fazer tremer o chão Cerveja bem gelada e o uísque do bom Carro de raparigueiro não pode ficar sem som Foi chegando a piriguete, enlouqueceu com batidão Foi chegando, tô dançando, só que zoação Tudo nessa vida era o que eu mais queria Ter um gato turbinado e viver só na putaria Rebola, rebola, rebolando o piriguete Começa pelo capu, em cima do teto Rebola, rebola no som desse batidão Todo mundo tá dançando, curtindo esse swingão Rebola, rebola, rebolando o piriguete Começa pelo capu, em cima do teto Rebola, rebola no som desse batidão Todo mundo tá dançando, curtindo esse swingão Pense no negócio diferente Rebola, rebola, rebolando o piriguete Começa pelo capu, em cima do teto Rebola, rebola no som desse batidão Todo mundo tá dançando, curtindo esse swingão Rebola, rebola, rebolando o piriguete Começa pelo capu, em cima do teto Rebola, rebola no som desse batidão Todo mundo tá dançando, curtindo esse swingão Alô, meu amigo Val Silva, essa é estourada, hein Uhul! Porro! Porró! Swing, bala! Swing, bala! No primeiro instante, vi que era amor No momento que a gente se encontrou No segundo instante, vi que era você Já te amo tanto sem te conhecer É que no meu sonho você é a linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar em outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma camandume de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor Vem, vem Swing, mala Bora dançar, bora dançar No primeiro instante, vi que era amor No momento que a gente se encontrou No segundo instante, vi que era você Já te amo tanto sem te conhecer É que no meu sonho você é a linda Pessoalmente é mais linda ainda Nossa mão vem de outras vidas Eu vou te amar em outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma camandume de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor Oh, 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 oh E os anjos cantam nosso amor Bebim, 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 comendo água e dançando com o rosim Bebim, 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 comendo água e dançando com o rosim Esse é pra meus amigos cachaceiros, hein, que andam de bar em bar Escore na parede pro meu sono derrubar Todo mundo doido dançando na festa do bar Escore na parede pro meu sono derrubar Todo mundo doido dançando na festa do bar Uma bagunça danada, cair e levantar Mulherada se jogando sempre na festa do bar Uma bagunça danada, cair e levantar Mulherada se jogando sempre na festa do bar Bebim, 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 comendo água e dançando com o rosim Bebim, 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 comendo água e dançando com o rosim Bebim, 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 comendo água e dançando com o rosim Bebim, 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 comendo água e dançando com o rosim Forró, swing, bala Pensa no swing, gado, hein Escore na parede pro meu sono derrubar Todo mundo doido dançando na festa do bar Escore na parede pro meu sono derrubar Todo mundo doido dançando na festa do bar Uma bagunça danada, cair e levantar Mulherada se jogando sempre na festa do bar Uma bagunça danada, cair e levantar Mulherada se jogando sempre na festa do bar Bebim, 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 comendo água e dançando com o rosim Bebim, 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 comendo água e dançando o forrozinho Aqui é diferente Oh, sofolado! Bora dançar! Vem! Suiga! Vai! Ela tá do jeito que um bom mineiro gosta Cabelo cacheado, com piscina, um rumbigo Só anda de carrão, bebe whisky, Red Bull Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Se ela tá do jeito que um bom mineiro gosta Cabelo cacheado, com piscina, um rumbigo Só anda de carrão, bebe whisky, Red Bull Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Balançar o bumbum, balançar o bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Balançar o bumbum, balançar o bumbum E pra fazer essa comigo, meu parceiro Val Silva Vem, deixa comigo Marquinhos, forrózinho de mala Aô potência, assim Mas ela tá do jeito que o bom mineiro gosta Cabelo cacheado, piscina, umbigo Só anda de carrão, bebe whisky, Red Bull Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Mas ela tá do jeito que o bom mineiro gosta Cabelo cacheado, piscina, umbigo Só anda de carrão, bebe whisky, Red Bull Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Balança o bumbum, balança o bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Balança o bumbum, balança o bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Eu disse balança o bumbum, balança o bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Balança o bumbum, balança o bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Uh, valeu forrózinho de mala Vai ver, o frio é maior Se não for mais o seu cobertor Quero ouvir sua voz dizendo Já é hora agora de amor Ainda é tempo pra nós O seu lugar é aqui Nem passou nem vai passar Quando a gente ama é assim Briga, separa, quebra a cara e volta a ver Que sem o outro a vida é tão sem graça Me liga agora, tô te esperando Você nem sabe do que eu tô imaginando Suíte catorze, banheira de espuma Nós dois se amando e a lua de testemunha Jantar luz de vela, champanhe com cereja A noite inteira e nossa ponte sobremesa Vai ver que o frio é maior Se não for mais o seu cobertor Quero ouvir sua voz dizendo Já é hora agora de amor Ainda é tempo pra nós O seu lugar é aqui Nem passou nem vai passar Quando a gente ama é assim Briga, separa, quebra a cara e volta a ver Que sem o outro a vida é tão sem graça Me liga agora, tô te esperando Você nem sabe do que eu tô imaginando Suíte catorze, banheira de espuma Nós dois se amando e a lua de testemunha Jantar luz de vela, champanhe com cereja Jantar luz de vela, champanhe com cereja Suíte catorze, banheira de espuma Nós dois se amando e a lua de testemunha Jantar luz de vela, champanhe com cereja A vida inteira e nossa ponte sobremesa Ensina um batidão gostoso, hein Vai, sente a pressão Vem Ei, swing mala Se liga aí Escuta o batidão Mulherada tá dançando Eta que swing bom Porra do bom, ninguém fica parado É o swing mala, sente só o swing gato Se liga aí Escuta o batidão Mulherada tá dançando Eta que swing bom Porra do bom, ninguém fica parado É o swing mala, sente só o swing gato Porra do bom E a mulherada se anima E tá dançando e a galera tá no clima Porra do bom, todo mundo se anima E tá dançando e a galera tá no clima Pra você que não dançou Não fica aí parado Canha pra dentro, sente só o swing gato A peça começou e não tem hora pra parar Porra swing mala, tá cortando pra quebrar Pra quebrar Porra Swing mala Vem Vem Valeu Romeu pela força Se liga aí Escuta o batidão Mulherada tá dançando Eta que swing bom Porra do bom, ninguém fica parado É o swing mala, sente só o swing gato Se liga aí Escuta o batidão Mulherada tá dançando Eta que swing bom Porra do bom, ninguém fica parado É o swing mala, sente só o swing gato Porra do bom, é a mulherada se anima E tá dançando e a galera tá no clima Porra do bom, todo mundo se anima E tá dançando e a galera tá no clima Pra você que não dançou Não fica aí parado Canha pra dentro, sente só o swing gato A festa começou e não tem hora pra parar Porra swing mala, tá botando pra quebrar E é um bimbe show Bora dançar, bora dançar Porra do bom, ninguém fica parado Swing mala Alô Leandro, tá que cissa? Aquele abraço do swing mala, hein? Seus pés está Pulando calçada, pulando as divisões das calçadas Dois pés sozinho e uma estrada, dois pés chutando lata Ai eles tropeçarem você Ai eles tropeçarem você Você me beijou e eu voltei do espaço A poeira da lua no sapato Você me beijou e eu voltei do espaço A poeira da lua no sapato Dois pés está pulando calçada, pulando as divisões das calçadas Dois pés sozinho e uma estrada, dois pés chutando lata Ai eles tropeçarem você Ai eles tropeçarem você Você me beijou e eu voltei do espaço A poeira da lua no sapato Você me beijou e eu voltei do espaço A poeira da lua no sapato Pense num casal apaixonado que tá dançando aí hein Aqui é swing, pra lá Swing, bala Já falo tanta coisa quanto tempo Segura a lágrima Se sem cair Eu entro no meu carro alubino Antes de ir embora eu Digo olha aqui Ainda vou te esquecer Escreve aí Eu chego em casa Dois de cara com a sua foto Uma ducha e um vinho pra acalmar E eu penso vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando me enganar? Mas quem é que eu tô tentando me enganar? É só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo nossa cara Me tira você de mim não sobra nada O teu sorriso me esmoteiro Até é um simples ensaladeiro Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Pra curtir mais, pra continuar Juntando força pra poder falar E eu volto É só você sorrir E eu volto É só fazer assim Que eu volto Que eu volto Que eu volto Que eu volto Eu chego em casa Que eu volto É que eu te amo e falo nossa cara É só fazer assim Que eu volto 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 Vem Uma facada de forró Vem no compasso dessa dança Menina que rebola Menina que rebola Menina que canta Vem nesse passinho que eu quero ver Vou te ensinar a fazer o xerê-xerê-xerê Vem no compasso dessa dança Menina que rebola Menina que canta Vem nesse passinho que eu quero ver Vou te ensinar a fazer o xerê-xerê-xerê Tch, 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 tch... Tch, 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 tch... Tch, 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 tch... Tch, 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 tch... Alô, Célio Vieira! Aqui é Swing Mala, hein? Tch, 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 tch... Tch, 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 tch... Tch, tch, tch... Tch, 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 tch... Tch, 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 tch... Tch, 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 tch... Tch, 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 tch... Tch, 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 tch... Dentro do meu peito eu fiz essa bela canção E usei você como fonte de inspiração Meu amor não sei porquê, insisto tanto em te querer A saudade vem me machucar, dizendo que eu só vivo pra te amar E toda vez que eu ouço essa canção Saudade vem como fonte de inspiração Meu amor não sei porquê, insisto tanto em te querer A saudade vem me machucar, dizendo que eu só vivo pra te amar Queria te dizer amor que eu amo você Você me conquistou com o brilho do seu olhar O teu sorriso amor que me fez apaixonar Estou esperando você voltar Estou esperando você voltar E toda vez que eu ouço essa canção Saudade vem como fonte de inspiração Meu amor não sei porquê, insisto tanto em te querer A saudade vem me machucar, dizendo que eu só vivo pra te amar Queria te dizer amor que eu amo você Você me conquistou com o brilho do seu olhar O teu sorriso amor que me fez apaixonar Estou esperando você voltar Estou esperando você voltar Estou esperando você voltar E essa é pra vizinhança que incomoda, né? Aqueles vizinhos chatos que pegam no pé Escute aí! Fazer que eu sou um cara alegre, mas o meu vizinho é chato Quando ligo o meu som, ele fingirá Quando ligo o meu som, ele fingirá O meu vizinho é chato Quando ligo o meu som, ele fingirá Disco 9-0, me denunciando Fala mal de mim, fica esculambando Fala que eu não presto, que eu faço firraça Larga do meu pé, roubizinho chato Roubizinho chato, roubizinho chato Larga do meu pé, roubizinho chato Roubizinho chato, roubizinho chato Larga do meu pé, misé! Se incomoda, chama a polícia Mais uma vez Sola Marquinhos Mas é que eu sou um cara alegre, mas o meu vizinho é chato Quando ligo o meu som, ele fingirá Sou um cara alegre, o meu vizinho é chato Quando ligo o meu som, ele fingirá Disco 9-0, me denunciando Fala mal de mim, fica esculambando Fala que eu não presto, que eu faço firraça Larga do meu pé, roubizinho chato Roubizinho chato, roubizinho chato Larga do meu pé, roubizinho chato Larga do meu pé, roubizinho chato Roubizinho chato, roubizinho chato Larga do meu pé, roubizinho chato Larga do meu pé, misé! É pra tocar nos paredes! Subir, subir, subir Se encha pressão! Quando pensa que caí, já diz que levantei Eu tô botando, eu tô botando aqui no meio No meio do salão, fazina, balança o bumbum Treme, malandrinha, balança a safadinha No meio do salão, fazina, balança o bumbum Treme, malandrinha, balança a safadinha Esse passinho, todo mundo faz As meninas vão na pente e o marquinho vai atrás Esse passinho, todo mundo faz As meninas vão na pente e os meninos vão atrás Olha pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Esse passinho, todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Esse passinho, todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Esse passinho, todo mundo faz Quando penso é que caí, já disse que levantei Eu tô botando, eu tô botando aqui no meio Quando penso é que caí, já disse que levantei Eu tô botando, eu tô botando aqui no meio No meio do salão fazenda, barra só o bumbum Treme mal ladrinha, balança a safadinha No meio do salão fazenda, barra só o bumbum Treme mal ladrinha, balança a safadinha Esse passinho, todo mundo faz As meninas vão na frente e o marquinho vai atrás Esse passinho, todo mundo faz As meninas vão na frente e os meninos vão atrás Olha pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Esse passinho, todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Esse passinho olha que todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Esse passinho todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Esse passinho todo mundo faz Forró, forró, swing bala Bora, torne o som Solta até sucesso Que esse é o Swing Mar E essa é do nosso amigo Linguinha Swing Mar Onde você estava que eu não tive antes Demorei tanto tempo pra te perceber Eu quero ser seu namorado, não sou seu picante Acordar juntinho e ver o sol nascer Que se apague as dores, apague os amores O nosso passado fica do meu lado Que se apague as dores, apague os amores O nosso passado fica do meu lado Linda, toda linda, mais que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda, a casa é sua Linda, toda linda, mais que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda, a casa é sua Aonde você sabe que eu não tive antes Demorei tanto tempo pra te perceber Não quero ser seu namorado, não sou seu picante Toda vez juntinho e ver o sol nascer E se apague as dores, apague os amores O nosso passado fica do meu lado E se apague as dores, apague os amores O nosso passado fica do meu lado E se apague as dores, apague os amores Mais que linda, mais que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda, a casa é sua Vea a minha vida Swing mala 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 Mala